Olá, seja bem-vindo à última videoaula aqui do curso de Power BI do Planilheiros. Nesta videoaula você vai aprender a fazer um case do zero e a colocar todo o conteúdo que você aprendeu nas outras videoaulas em prática. É isso, o ser humano só aprende praticando. É isso, a hora de a gente começar a colocar a mão na massa, hands on, e fazer o fechamento desse treinamento para iniciantes de Power BI. Antes da gente iniciar, dê um curtir aqui nesse vídeo, compartilhe e ao final deixe o seu comentário. Vamos lá, Rui, mãos na massa! Antes de iniciar, se você ainda não baixou, acesse www.planilheiros.com.br e faça o download desse material para você acompanhar a gente aqui neste case. Baixei esse conteúdo, trouxe para cá, Garcia, e agora a primeira coisa que eu preciso fazer é... Acessar os dados. Exato, é extrair o dado, trazer o dado aqui para dentro do Power BI. Então, vamos lá. Você baixou aí, já, alguns conteúdos que estão em formatos diferentes. Vamos ver quais são esses conteúdos? Vamos lá, aqui, página inicial, obter dados. E o primeiro deles, eu já sei, é um TXT. Está no formato TXT. Então, eu vou clicar aqui em TXT, CSV. Vou acessar aqui a pasta. Pronto, está aqui. O primeiro que eu vou puxar vai ser o nosso D cliente. Ok? Então, eu vou vir D cliente. Vou abrir. E é tão fácil quanto isso, né, Rui? Basta ir clicando, ele vai trazendo. Já trouxe um preview aqui para a gente. Qual é o seu papel agora? Vou sempre clicar agora aqui, aonde, em editar. Editar. Sempre editar. Porque meu dado ainda não está pronto. Editar, pronto. Ele trouxe aqui. Ele já tentou alterar aqui o tipo do dado, me dizer. Isso aqui é um texto. Isso aqui é um número. ID cliente. Como eu não vou fazer conta com ele, eu não vou tirar média, eu não vou somar ID cliente. É um ID, é um campo de identificação daquele cliente. Qual é a melhor prática, então, Rui? Vou colocá-lo como formato de texto. Exato, pessoal. Isso economiza um tempo danado de vocês na hora de criar relatório. Quando você arrasta um campo desse para o relatório, o Power BI, como ele acha que é numérico, ele faz uma conta. Exatamente. Quando você transforma para texto, você está economizando esse tempo e retrabalho zero, neste caso aqui. Então, transforme seus IDs em campo de texto. Exatamente. Então, feito isso, ele vai pedir aqui, alterar o tipo de coluna, clica aqui em substituir atual. Porque ele não gera uma etapa nova. Exato. Ele substitui a etapa de tipo alterado que já existia. Exatamente. Feito isso, Garcia, vou aqui novamente, não preciso fechar e aplicar e voltar lá para puxar uma nova fonte. Eu posso vir aqui em nova fonte. Direto do leitor de consultas, né? Exatamente. Vire aqui novamente a texto CSV e eu vou puxar agora este de produto e vou clicar em abrir. Então, reparem, pessoal, que são várias fontes de dados. A gente está simulando aqui arquivos de texto, Excel. Poderia ser um banco de dados, como a gente já falou aqui no curso. Poderia ser um arquivo no serviço de nuvem. Então, a gente só está simulando fontes diferentes de dados para vocês. Exatamente. Feito isso, eu vou clicar aqui e vou dar um OK. Pronto. Ele já carregou aqui para mim, está vendo? De novo, ele trouxe um ID, está vendo? Um ID produto com o campo de número, está vendo? Como é que eu sei isso? Porque ele tem esse 123. Pronto. Está vendo aqui esse 123? Se eu clicar nesse 123, eu posso converter para texto, que é o ABC. Vou de novo aqui, aquela tela que o Garcia falou, substituir atual, ao invés de adicionar uma nova etapa. Substituir atual. Pronto. Rui, qual é o outro local que a gente também consegue ver o formato da coluna? Ah, eu posso vir também na página inicial. Vem aqui no meio. No grupo transformar, né? Isso. Tem aqui, tipo de dados, texto. Aqui também eu consigo transformar. Tá bom? Legal. Feito isso, vejo aqui. Está OK. Vou fazer nova fonte, agora Excel. Mais um dado para a gente compor o nosso modelo de dados. Vou pegar aqui no F vendas, vou clicar em abrir. Pronto. Ele trouxe aqui para mim duas opções, Garcia. Qual que eu devo? F vendas ou plan 1? Qual que eu devo trazer? Então, pessoal, se vocês repararem no íconezinho, a gente falou disso no treinamento. Olha a atenção, hein? O íconezinho diz que o de baixo, o plan 1, é a planilha. Repara que tem umas abinhas ali embaixo. E o de cima é a tabela. O ideal é sempre que você pegue a tabela, porque a tabela garante que você vai trazer para cá somente os dados delimitados pela tabela. Se houver mais dados na sua planilha, ele está trazendo só na tabela. Então, vou clicar aqui no F vendas, OK. E vou clicar também para... Aqui, vou dar um OK para ele carregar. Pronto. Carregou aqui a minha tabela. Ótimo. O que você tem que fazer agora, Rui? Falta só mais uma fonte, Garcia, que está em CSV. Legal. Então, eu venho aqui em nova fonte, texto CSV, de vendedor, abrir. Pronto. Ele já trouxe aqui, ó, ID vendedor, nome vendedor, link da imagem. Vou dar um OK. Mas aconteceu um probleminha aí, né? As pessoas que são mais atentas vão reparar lá no título das colunas. Olha lá o título das colunas, como é que veio neste caso, deste arquivo. Veio colo 1, colo 2, colo 3, está vendo? Ele não conseguiu entender que a primeira linha do seu dado era o rótulo de colunas. Como é que ele resolveu isso? Diferente das outras, né? Ó, diferente das outras em que ele já resolveu isso, tá vendo? Exato. E como é que a gente resolve isso, Rui? Vem aqui em vendedor. Olha só. Vem aqui em cima. Usar a primeira linha como cabeçalho. Simples assim. Pronto. Agora ele já fez. Legal. Mais um tratamento que eu preciso fazer, né, Garcia? É, o ID do vendedor não está muito no mesmo formato dos outros, né? Se você for na tabela de vendas, dá uma olhadinha lá, Rui. Como é que está o ID do vendedor aí? Está assim, né? Formato de número, né? E a gente também não passou para texto. Olha a falta de atenção da nossa modelagem de gráfico. Mas esse a gente vai deixar para mostrar que mesmo depois de você deixar prontinho, você pode voltar e consertar. Legal. Então vamos lá. Então vamos mudar aqui primeiro, né? Vamos limpar ele. Está vendo que é um hashtag, né? Tem um cerquilho aqui, ó. A gente falou disso também no curso, né? Isso. Então vamos botar em prática aqui. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Em transformar, extrair e texto após... O delimitador. E a gente vai colocar aqui, ó. Os hashes, né? Isso. Dois hashtags. E vou dar um OK. Pronto. Já colocou 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ok? Agora eu vou resolver de outra forma, porque lá está 1, 2, 3. Está 0, 1, 0, 2. Esse 0 vai fazer a diferença. Então eu vou vir aqui, que é uma outra forma de resolver isso também. Dividir coluna por delimitador. Ok? E vou tirar aqui esse vírgula, colocar personalizado e vou colocar um 0. A esquerda. Ok. Pronto. Agora essa aqui está correta e essa aqui eu vou clicar nela e clicar em deletar. Pronto. Vou vir aqui. Vamos colocar ela em texto, ó. Aqui. Texto. E renomear também, para ficar certinho. Exatamente. A duplo clique. Pronto. A de vendedor. Pronto. Beleza. Agora vamos checar aqui, como está a nossa F vendas, ó. A de vendedor está como número, está vendo? Isso aqui vai ser um problema para a gente depois, mas eu vou deixar. E aqui também produto, ó. Também está como número. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar esse aqui como texto. Substituir. Pronto. E esse ID produto aí, Rui? Esse ID produto, na verdade, a gente pode verificar o seguinte. Ele não é o ID do produto, porque o ID do produto vai até 9, tá vendo? Ele é o ID do cliente e foi preenchido errado lá na origem, na tabela. E a gente já fez de propósito para mostrar que aqui você pode vir aqui e trocar. Então, Rui, se você alterar aí, você vai estar alterando na tabela? Não, jamais. Nenhum sistema de GBI, nenhum sistema de self-service GBI altera a base. Ele altera o dado que ele trouxe para cá. Ou seja, ainda que esteja errado lá, a gente está garantindo que ele está entrando da forma correta aqui e vai gerar o seu relatório, então, na maneira mais ideal para a tomada de decisão. Perfeito. Para finalizar, eu vou colocar esse aqui como texto. Pronto. Agora ele está como texto. Vamos ver aqui. Aqui também. Aqui também está certinho. Então, feito isso, vou deixar só o F-Vendas e esse aqui eu já sei que ele vai dar problema. Eu vou deixar para mostrar como corrigir depois, tá bom? Legal. Então, Rui, nosso modelo de dados composto por quatro tabelas. Uma tabela fato, onde as coisas acontecem e três tabelas dimensionais que adicionam características da nossa tabela fato. Está pronto. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou clicar em fechar e aplicar e vou começar a fazer alguns cálculos com isso. Maravilha. Ok? Antes, só para deixar aqui bem claro, uma de F-Vendas aqui e as outras onde o Garcia falou que a gente vai tirar a informação. Basicamente isso é se você tivesse uma tabela onde você tem as suas vendas, linha a linha, e você faria no Excel PROC Vs para puxar das outras tabelas. Para saber de que vendedor foi, para saber de que estado foi, que tal informação está em outra planilha, está em outro arquivo. Isso não é necessário, porque você vai utilizar os relacionamentos aqui no Power BI para conseguir fazer esses PROC Vs muito mais avançados, porque basta um relacionamento para trazer qualquer tipo de informação de um lado para o outro. Exatamente. Então, fechado e aplicar. Pronto, ele está carregando aqui todas. Carregou. Já estão aqui para mim agora. Então, eu posso vir agora no F-Vendas. Rorri o modelo de dados. Ah, vamos ver se ele conectou. Vamos falar justamente desses relacionamentos que a gente estava fazendo agora. Então, eu vou vir aqui, nessa terceira aqui da esquerda. Relacionamentos. Cliquei. Pronto. O Power BI já tentou aqui identificar, já conseguiu ver uma relação aqui feita. Está vendo? Como é que eu faço para saber relação? Isso. Posiciona aqui em cima da relação e ele já me mostra. ID cliente com ID cliente. Isso ele já fez. O campo da coluna era igual, o formato da coluna também era igual. Ele já conseguiu fazer. Perfeito. Agora faltou ele fazer com essas outras duas aqui. Exato. Então, quando o Power BI não consegue identificar, você mesmo pode fazer o seu relacionamento, que é justamente o que você faria com o PROC V. O que eles têm em comum? Qual é o campo que eles têm em comum? Exatamente. O campo que tem em comum aqui, por exemplo, ID produto com produto. Pronto. Apesar do nome não estar igual, então, Rui, eu posso fazer relacionamento? Pode, sem problema nenhum. Legal. Aqui, ID produto com produto. Você pode também vir aqui e mudar o nome, está vendo? Numa boa, né? Dei um duplo clique em cima ali e agora aquela coluna se chama ID produto. E se você já tivesse feito qualquer tipo de cálculo, montado qualquer tipo de parte do relatório, problema nenhum, isso afetaria de alguma maneira? Nenhuma. Não afetaria em nada o seu trabalho que está lá feito. Então, reparem que é muito simples trabalhar com o Power BI, né, pessoal? É uma ferramenta muito inteligente. E essa outra tabela aí, o que sobrou? Esse aqui é o que vai dar problema. Está vendo que a ID vendedor está como número e aqui está como texto? Na hora que eu tento conectar, ele conecta até, está vendo? E já gera... Mas, para conectar, ele faz o metal para lá dentro. Exato. Ele já gera um texto. Exato. Ele já converteu esse aqui para texto. Você viu que reparou aqui, olha, ele tinha um Ezinho aqui e ele simplesmente deixou de existir. Isso é muito legal. O que a ferramenta já fez para você é o que você teria que entrar lá para fazer. E isso é uma evolução do Power BI, né? A gente já falou isso aqui no curso, todo mês ele traz novas funcionalidades. Antigamente não fazia, agora já faz isso para a gente. Exatamente. É muito legal. Bom, já fiz o meu alcanamento, Garcia. Feito o alcanamento, vamos... Fazer os cálculos e montar o painel, né? Show. Então, vou vir aqui na F vendas. Eu quero saber, Rui, quantas vendas eu tive. Quantas vendas não, qual foi a minha receita por produto. Tá, então, uma forma bem simples aqui. Eu vou pegar o valor, trazer para cá. Valor da tabela de vendas, não é isso? Isso, da F vendas. Exato. E vou clicar aqui, olha, em cartão. Reparem, esse ícone aqui, olha, 1, 2, 3, cartão. Pronto. Ele trouxe para mim aqui, qual é a minha receita, tá vendo? Só que aparece esse valor, tá vendo? Eu não quero que apareça esse valor. Eu posso dar um duplo clique aqui, viu? Não aqui. Aqui eu não altero, o nome é a coluna. Eu altero só para esse... Para esse visual. Para esse visual, exatamente. Então, duplo clique. Valor, eu vou chamar de receita. Receita. Pronto. Ah, eu quero trocar aqui, não quero que apareça esse milhões aqui, né? Vem aqui no rolinho. Vamos, pode vir aqui, olha. Ótulo de dados, está vendo que está alto? Bota nenhum. Pronto, olha. Trouxe para mim o total da receita. Valor, milhão centavo. Isso, exatamente. Eu posso posicionar ele aqui, colocar onde eu quiser. Vou puxar de novo o valor. E agora eu quero ver para o produto. E agora eu quero ver para o produto. Isso. Então, eu vou puxar o produto da D produto. Eixo. Por que que funcionou, Rui? Por que que você puxou da D produto de outra tabela, sem fazer o PROC V? Por que que deu certo? Porque o meu relacionamento está certinho lá. Eu fiz o relacionamento, na etapa anterior. Então, ele consegue relacionar isso e buscar para a gente, ok? Legal. Bom. Ah, eu quero colocar rótulo de dados aqui. Vem aqui, rótulo de dados. Ah, eu quero trocar a cor. Vem aqui, troca a cor. Se você quiser, eu coloco uma outra cor. Tá? Dá para colocar a cor para cada barra dessa uma cor diferente? Dá. Você pode clicar aqui, ó. Neste ícone. E agora você vem aqui, coloca arroz, essa cor. Arroz eu vou colocar aqui cinza. Trigo, vou colocar amarelo. Soja, vou colocar vermelha mesmo, assim, né? Esse laranja mesmo, vermelhado. Macarrão. Então, vamos colocar aqui verde. Pronto. E sal, vou colocar azul. Pronto. Então, repare pessoal, que a customização depende justamente da sua criatividade, né? Exatamente. Você tem N tipos de customizações para cada visual que você escolher. Vai sempre lá no rolinho. Clica no visual primeiro. Vai no rolinho. E aí, cara, se diverte. Abre ali as opções, marca, desmarca, vê o que acontece. Que você vai realmente transformar o seu painel de uma maneira muito mais simples de visualizar o dado. Agora, eu quero trazer a imagem de cada vendedor para cá. Ah, legal. Eu quero saber, por exemplo, quando cada um vendeu. Isso. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, eu tenho o link da imagem, é um link de internet, aqui em de vendedor. Link da imagem. Trago ele para cá. Olha que legal. Pronto. Automaticamente, ele já fez aqui para mim, já identificou. Mas nem sempre ele faz isso, Garcia. Às vezes é necessário vir aqui em modelagem. Marcar o campo, né? Clicar aqui, link da imagem. Isso. Modelagem. E colocar aqui o URL da imagem. Se eu colocar aqui o não categorizado, ele vai trazer dessa forma. Se eu vier aqui em modelagem, colocar o URL da imagem, pronto, ele já entendeu o que é uma imagem e já trouxe para mim. E agora, se você clicar na imagem, ele já altera os outros dados do painel? Já, vamos ver quanto o Garcia aqui vendeu, ó. É, ela vendeu mal, né? Pronto. Se o Garcia está mal das pernas aí, viu? Vamos ver o Rui aqui, ó. Já melhorou. É um 400 mil lá. Eu trouxe muito. Pronto. Ah, mas eu quero que apareça aqui também quanto cada um vendeu. Vem aqui, puxa valor, traz para cá. Legal. Pronto, já está aqui, ó, quanto cada um vendeu. Tem uma tabelinha. Ah, eu quero o nome do vendedor. Vem aqui, nome do vendedor. Vou colocar entre valor e link na imagem, ó. Pronto. Já tem o nome de cada vendedor. E repare, pessoal, que é simples assim, né? Tudo que você... Cada objeto novo que você cria no seu painel já está interligado com os demais. Rui, eu quero quando você clicar ali no nome do... Na figura do vendedor, que ele, em vez de realçar o gráfico do lado, que ele filtre. Como é que a gente faz isso? Ah, legal. Isso você pode vir aqui. Isso serve para todos, né? Você vem aqui em formato. Clica onde você quer, né? Nesse visual. Vem aqui em editar interações. Pronto. Está vendo que apareceu essa opção aqui, ó? Realçar. Você pode vir aqui e fazer filtro. Agora, na hora que eu clico aqui no Garcia, ó, a diferença entre fazer o filtro e realçar. Fazer um filtro e realçar. Ok? Ou também não interagir. Pode ter elementos que você não queira que interagem, que ele mostre um valor fixo, que seja um padrão para você definir a partir dele alguma coisa. Então, você pode também alterar ali e colocar sem interação. Para finalizar esse primeiro painel, vamos fazer um aqui, puxando o valor. Por data. Nossas vendas. Por data. Vamos lá. Então, vamos puxar o espaço-tempo. Como é que foi isso? Vou colocar aqui em eixo. Quando eu faço isso, automaticamente ele faz o quê? Uma hierarquia. Uma hierarquia. Ele fez camadas aqui. Ano, trimestre, mês e dia. Como a gente explicou, já tem um drill down nisso. Eu venho aqui, ó, clico aqui. Eu posso clicar em 2013, verificar o trimestre, segundo trimestre, segundo trimestre e os meses. Ou eu posso também fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, nessa setinha do lado de data venda. E vir aqui, ao invés de colocar hierarquia, que é isso, colocar data venda. Ele traz a data mesmo, né, pessoal? Quando eu faço isso, exatamente. Ele traz a data, aquele dia. Põe isso num gráfico de linha, Rui. Vai ficar melhor. Vem aqui, gráfico de linhas, pronto. E aí, pessoal, vocês começam a ver que existem gráficos específicos para cada tipo de visualização que você quer apresentar. Repara que o gráfico de coluna não ficou tão boa a visualização. Você põe no gráfico de linha, você pode botar também naquele gráfico de linha com o realce, né, do lado aí. Do lado dele. Tá vendo? Já dá mais uma sensação de volume, o negócio ali, né, sendo preenchido. Então, pessoal, aproveitem, testem. Cada visual desse é feito por um dado diferente que você quer mostrar. Você só vai saber ou estudando, fazendo curso, lendo ou testando. Exatamente. Legal? Então, esse aqui foi uma visão basicamente por produto e vendedor. Uma visão de receita, na verdade. Produto, isso, produto e vendedor. E agora eu quero criar mais um. Eu posso criar mais um do zero, ou eu posso clicar com o botão direito e página duplicada. Pronto, dupliquei essa página. Duplo clique em cima dela. Vou renomear. Vai ser por cidade e cliente. Pronto. Cidade e cliente. Então, é outra view que você está criando, né? Isso, vou vir aqui, vou tirar aqui essas pessoas, vou tirar aqui também a imagem e vou tirar aqui também a receita. Pronto. E agora eu quero aqui a quantidade de vendas. Diferente de receita. Diferente de receita, a quantidade. Quantas vendas você teve. Dentro da minha FVendas, cada linha é uma venda. Legal. Então, eu vou vir aqui e vou puxar um campo, por exemplo. ID vendedor. Pronto. E eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, último, contagem, contagem, tá vendo? Pronto. 447 vendas. Agora eu queria ver isso no cartão, pra ficar melhor. Vamos colocar aqui, ó. Cartão. Legal. E vamos mudar o nome também, né? Porque tá contagem. Fica feio, né? Total de vendas, isso. Então, duplo clique aqui em cima. Total de vendas. Pronto. Agora eu posso pegar esse aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Trazer pra cá. E vamos fazer aqui um gráfico. Deixa eu ver. Um gráfico aqui de barras, ó. Pronto. Um gráfico de barras. Eu vou colocar o... Cadê você? Cliente. Então, ó. Cliente no eixo. Pronto. Então, já vejo aqui nitidamente. Você começa a perceber quem é que compra mais com a gente, né? Exatamente. Vou clicar aqui, vim no rolinho. Vou colocar um rótulo de dados. Vou tirar aqui o eixo X. Pronto. Rui, tem como ordenar ele do maior pro menor? Tem. Como é que eu faço isso? Um rótulo de dados aqui. Eu já ordeno, ó. Três pontinhos. Classificar o total de venda. Legal. 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 Título. Vou tirar o título. Pronto. Rui, e se eu quiser saber da onde vieram essas compras? Onde esses clientes moram? Hum, isso é bem legal, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui no mapa. Hum, bacana. Vamos lá. Como é que faz isso? Vamos colocar no mapa pra ver a cidade aqui. Exato. Então, vou puxar aqui o campo de cidade pra cá. Olha só. Automaticamente ele já trouxe pra mim as cidades. Ficam todas no Rio de Janeiro aqui. Só que todas essas bolinhas, né, que são as vendas, estão do mesmo tamanho. Tem como eu dar uma diferenciada nisso? Claro. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar aquele total de vendas, né, ID vendedor, e colocar aqui em tamanho. Ele já fez uma contagem automaticamente pra mim. É, porque o tamanho é o campo numérico, né? Então, se você joga o campo de texto ali, ele faz uma contagem pra transformar esse número e facilitar a sua vida. Então, agora sim, você consegue ver pelo tamanho da bolinha aonde você vende mais. E esse mapa é interativo. Você pode dar zoom, né, Rui? Sim. Você pode fazer o que você quiser. Vou tirar esse título aqui no rolinho e vou vir aqui também no rolinho e vou fazer o seguinte, ó. Garcia falou, interativo. Você pode dar zoom, tá vendo? Pra ver se você... Se você clicar na bolinha, ele interage? Ó, cliquei aqui. Ele já mostrou, ó. Vou clicar aqui. 68 vendas ali, 48 vendas. Campos, Macaé, tá vendo? Legal. Eu posso fazer o seguinte também. Eu posso vir aqui, ó, controle de mapas e tirar esse zoom que eu tava, tá vendo aqui, ó, automático que ele tem. Desabilitar, né? Quando você abre o painel, ele já faz o zoom automático. Legal. Eu posso fazer o seguinte também. Eu posso vir em estilo de mapas e colocar, ó, o aéreo. Ah, bacana. Que é esse aqui, tá vendo? Ele é a imagem mesmo, ó. Chegar aqui, aproximar. Ó, a gente vê a cidade. Bem legal, né? Bem legal, legal, legal. Eu posso também colocar aqui, ó, escuro, plano claro, escala de cinza e outro aviado que a gente tinha. Tá bom? Legal. E, é claro, como a gente já disse, tudo aqui tá interativo. Rui, e se eu quiser saber no mapa aí, nessas bolinhas, que a gente já sabe que o tamanho delas, quer dizer, a quantidade de vendas que eu tive, quão maior o tamanho e mais vendas eu tive, se eu quiser saber os produtos que foram vendidos aí, eu posso usar esse campo de legenda, né? Fica legal. Pode, pode. Como é que a gente faz isso? Você pode vir aqui, ó, em de produto, pegar o produto e colocar aqui em legenda. Olha que bacana. Ele já dividiu o quanto cada uma vende, tá vendo? Então, dentro da bolinha agora, você tem ali o percentual de vendas por produto, né? Exatamente. Então, reparem, pessoal, como é interessante e como é fácil, né, criar relatórios dentro do Power BI, nesse curso aqui, para iniciantes de Power BI, né? É muito simples, basicamente, dividimos em três etapas. Primeiro, o ETL, buscar o dado. Tratar o dado. E disponibilizá-lo. Disponibilizado para quê? Para fazer as contas, né? Os cálculos, a modelagem do dado, criar os relacionamentos, os seus antigos PROC-Vs. E depois, a parte fácil, que é arrastar campo e criar painel. Essa é a mágica do Self-Service BI da Microsoft, do Power BI, que é o software de Self-Service BI da Microsoft. Esse foi o curso de Power BI para iniciantes aqui do Planeleiro. Se você gostou, deixe aqui o seu curtir nesse vídeo, compartilhe aqui também e deixe o seu comentário. Muito importante aqui o seu comentário, que você compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Legal, pessoal. E para você que gostou do conteúdo, né? Teve uma sequência lógica de aprendizado e quer continuar aprendendo. A gente sempre dá a seguinte dica. Dica do Garcia, dica do Rui. Tem conteúdo no nosso canal, né? Nós somos o maior canal de Power BI do mundo, depois do próprio canal de Power BI da Microsoft. Tem bastante conteúdo, são mais de 200 vídeos. Você pode consumir. Mas, as pessoas perguntam, Garcia, eu já vi todos os vídeos do canal. Rui, já vi tudo. Qual a diferença de fazer um treinamento? Então, os vídeos do meu canal, né? Esses conhecimentos são conhecimentos em que você tem ali conhecimentos pontuais. Não existe uma sequência, né? Exato. Não existe uma sequência. Para você ter um conhecimento mesmo, ter uma linha de aprendizado lógica, você precisa aí fazer um treinamento aqui do Planeleiros, que pode ser presencial ou em breve já vai ter também disponível online para você fazer também o treinamento aqui de Power BI. Ou seja, o treinamento, a diferença do treinamento basicamente para os cursos, para os vídeos do canal, é que no treinamento você vai ter uma curva de aprendizagem exponencial. Exato. Porque você está reunindo em pouco tempo a sequência certa de aprendizagem. E sempre ficam lacunas quando você aprende assim, né? Sozinho. Avulso, né? Sempre tem lacunas que acabam ficando, você não sabe que aquele conhecimento é importante. No treinamento a gente preenche essas lacunas e faz de uma forma muito mais exponencial, muito mais rápida. Mas nada impede que você consuma os vídeos do canal, tá pessoal? Conteúdo é de graça, é para vocês estudarem e aprenderem, que muita gente faz muita coisa só com o conteúdo do canal. Exatamente. Depois vem só no curso fazer a cereja do bolo. Exato. Então, gente, que você gostou, realmente deixe o like, deixe seus comentários. A gente faz com todo o carinho e conteúdo de qualidade para que vocês trabalhem mais e melhor. Um abraço a todos. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.